Fala, Miraculars! Tá começando mais um Mundo Miraculous e dessa vez a gente trouxe aqui de volta a Mia que já esteve aqui discutindo várias teorias com a gente. E aí, Mia, tudo bom? E aí, Miraculars! E aí, Jéssica! Tô aqui de novo, hein, gente! Tá preparada pra fazer um desafio aí com a gente? Como primeira Miraculera do Brasil, ô, estou honrada! É? A gente vai fazer uma tag aqui muito conhecida na internet que é a tag Quem é mais provável? Pra quem não conhece, a gente vai responder quem é mais provável. Por exemplo, quem é mais provável de deixar alguma coisa no fogo e esquecer no fogo? Aí a gente vai ter que falar se é a Ladybug ou o Cat Noir. É basicamente isso. Preparada? Super! Então vamos lá! Cat Ladybug! Tá! Fala por que você acha que é o Cat Noir. Eu acho que o Cat Noir é muito mais romântico que a Ladybug, então com certeza eles chorariam num filme triste e se fosse de romance, ainda mais. Ele é muito sentimental, tadinho. É, realmente. Eu acho que é a Ladybug porque ela é mais emocionada com as coisas, sabe? Ela ia deixar aquele lado mais marinete dela falar mais alto e ia se emocionar mais no filme. Ladybug! Com certeza Ladybug! e o Cat Noir sempre é enfeitiçado por um akumatizado. Meu Deus! Ladybug, cem mil vezes. O Cat Noir perde a concentração, fica prestando atenção na Ladybug. Acho que é Ladybug. Exatamente. Então com certeza Ladybug ia se safar rapidinho, rapidinho. Cat Noir! Acho que ele já faz isso o tempo inteiro, né? O Ladybug nem sabe fazer piada direito, tadinho. É. Tem que aprender. Mas o Cat Noir já é, tipo assim, o engraçadinho. Que é de ser profissional. Exatamente. Então ele ganha esse posto aí fácil, fácil. Cat Noir! Ai, desculpa! Cat Noir! Com certeza, gente. Ele é apaixonado pela Ladybug. Ele com certeza já iria na frente falar. Ele é realmente um pouco mais romântico que a Ladybug. Sim! E a Ladybug não dá tanta moral assim pro Cat Noir, né? Então é bem... Espera aí, Ladybug. Por favor! O gatinho tá lá sozinho. No frio. Ladybug! A gente tá concordando em tudo. Deixa eu ver. Ladybug é mais inteligente. Eu acho que ela procura mais saber das coisas que o Cat Noir. Ladybug! Isso todo mundo pode concordar. No desenho, você já pode ver. Ela toma ali a réde de todas as situações. Ladybug é uma líder, cara. Sim, Ladybug é uma líder nata. Chega ali, ó. Vamos fazer isso, isso, isso e isso. E partiu vencer. É isso aí. Ladybug! Acho que a gente tá entrando num consenso aqui. Você aqui mandou a minha perdida. Talvez! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que o feeling estabanada, assim, some quando a Marinette vira Ladybug. Mas ainda tem essas coisas, assim, que tem uma parte de Marinette nela ainda. Ela é Ladybug, mas também é a Marinette, a estabanada e a líder. Cat Noir! Eu tô com crise de risa. E o Cat Noir é o Cat Noir. Acho que eu não precisava nem mais responder, além disso. Mas o Cat Noir é extrovertido, brincalhão, ia levar isso na brincadeira. Vê a nem ligar. Vê se a Ladybug ia fazer isso. Eu ia! Volta, Mia! Desculpa, eu tô com... Pronto. Ladybug! Joaninha da Sorte! Ah, boa! Eu falei Ladybug porque eu desejo isso pra ela, entendeu? Ladynoir! Ah, mentira! Por quê? Também não tem justificativa. Eu não sei, eu não... Essa pergunta é difícil. Eu acho que seria o Cat Noir, porque, tipo assim, ele é rico. Então ele pode comprar o que ele quiser. Então ele pode comprar coisas que, sinceramente, ele não precisa. Não, ele não pode comprar o que ele quiser, porque o pai não deixa, infelizmente. Ah, mas ele poderia, entendeu? É mais provável que ele do que a Ladybug, pelo menos eu acho. Cat Noir! Eu quero que isso aconteça. Ih! 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 Olha a treta, olha a treta. Mas por que você quer que isso aconteça? Acho que vai tornar o desenho mais legal, mais interessante. Vai dar... Nossa, o Cat Noir, ele é um herói, ele foi akumatizado, meu Deus! Vai ficar seco, sim. Ah, entendi. Cat No... Não, Ladybug. Tá difícil, cara. Tá começando a engrossar. É, agora eu tô ficando meio também sem resposta. É, eu acho que é Ladybug. O Cat Noir não se liga muito nessas coisas. Não, ele é muito tranquilo. Ladybug. Ih! Nossa, pergunta difícil. Só pra ser estabanada igual a Marinette, só pode ser Ladybug, pra mim. Mas o Cat Noir também é. Mais ainda que a Marinette. É porque a Ladybug é um pouco menos desastrada quando ela é Ladybug. O Cat Noir acho que passa a ser um pouquinho mais. É, fiquei meio dividida agora. Talvez eu responda esse Cat Noir. Foi difícil. Miraculars, essa foi a nossa tag. Quem é mais provável? Gostou de participar, Mia? Adorei, obrigada. Ai, você é uma copa. Ladybug, pessoa. É, quase lá. Eu tô quase lá. E vocês também, ó, façam a tag e respondam aqui nos comentários que a gente tá doido pra ver a resposta de vocês, viu? Vou cobrar, hein? E não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal, tá bom? Sim, claro. Muito importante. Ó, um, dois, três e... Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho